Os meus caros amigos caranguejo ou câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos caranguejo, nós estamos a falar aqui sobre uma ligação espetacular que está a ocorrer nos céus até ao dia 27 de novembro do planeta Júpiter com o planeta Plutão. E para ti esta situação inclui duas áreas muito importantes, uma primeira que tem a ver com os teus investimentos e uma segunda que tem a ver com os teus relacionamentos, as parcerias que tu fazes. Não tem que ser só parcerias amorosas, pode também ser parcerias de trabalho ou profissionais, mas com certeza que estas duas áreas, dos investimentos e das parcerias, vão ser bastante movimentadas agora aqui durante estas alturas porque há aqui uma necessidade de tu libertares um pouco a questão do peso que normalmente colocas em relação às parcerias. Aquela ideia de que as pessoas têm que estar à tua altura, que têm que fazer parceria contigo e que juntos chegarão longe e etc, e etc, e começas a perceber de que tu não precisas propriamente das outras pessoas, não quer dizer que elas não estejam lá e não te ajudem, mas tu tens que pensar mais solo, ou seja, tens que pensar mais por ti, no que é que tu podes fazer, tirar o peso do relacionamento, tirar o peso da parceria e perceber que não precisa de ter peso em lado nenhum, precisa apenas de avançar. Lembre-te que tu és uma pessoa que tens uma sensibilidade muito grande, tens muita tendência em querer ajudar os outros, só que às vezes esta ajuda que tu fazes é tão cega para com o mundo lá fora, que te esqueces do mundo cá dentro. Por isso é que é muito importante que estejas mais voltada para ti, para escusar da pessoa que está ao teu lado ter que estar a tomar conta de ti e fazer as coisas por ti, mas sim tu não tens que estar ali com o peso do relacionamento, mas sim com um relacionamento estável e mais leve na tua vida. O importante é lembrar-te que realmente existe aqui uma necessidade de flexibilidade para com o outro, mas também que existe uma necessidade de investir mais, lidar mais com as tuas capacidades de investimentos, não só em termos de finanças, de dinheiro, mas também do teu tempo, das tuas qualidades e da tua energia. Por isso era muito importante que estivesses atento, ou atenta, porque de alguma forma, aqui esta área dos relacionamentos ou alguém, ou uma figura importante, às vezes até de um certo poder sobre ti, pode influenciar os teus investimentos, ou vice-versa, os teus investimentos podem influenciar o relacionamento que tu tens com esta pessoa, ok? Por isso, aqui a questão é tu perceberes que isto é para te fazer expandir, para te fazer ter mais sucesso, para te fazer chegar mais longe e não para te penalizar. E mesmo que tu sintas que existe uma certa penalização em cima de ti, quero que te lembres que isto é apenas o universo a picar-te, para te lembrar que tu tens potencial para mais. Até porque no dia 25 nós vamos ter a Lua a passar também com uma ligação com estes dois planetas e vai estar a tocar na área dos teus valores. Mais uma vez, estamos a falar aqui em questões financeiras, não só, mas também. Por isso, aqui é uma necessidade de tu valorizar-te mais, ok? Como dizia, não estejas tão à espera da parceria para poder seguir em frente, mas sim, segue em frente por ti, mostra ao mundo as tuas grandes capacidades, a tua visão fora da caixa, leva à vanta estas ideias revolucionárias que tu tens, principalmente em termos de investir, não tem que ser só dinheiro e tempo também aqui incluído, e aproveita para realmente obter grandes resultados em termos futuros. Isto aqui pode ser espetacular para ti, não só em termos financeiros, mas também em termos de valorização pessoal, a confiança que tu trazes, o que vais adquirir cada vez mais em relação ao teu potencial, ok? Portanto, é importante que aproveites esta oportunidade. Mesmo assim, vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Astro-Cartomância, para podermos ter aqui uma noção em relação à energia com que tu estarás até 27 de Novembro, a ligação do Júpiter-Plutão, os meus amigos, queranguejo-câncer. Ora, cá está! Nem de propósito. Balança fala exatamente em relacionamentos, por isso era muito importante que tu estivesses mais atento em relação às situações que podes ter de parcerias com alguém e tentares criar uma certa independência em relação a esta parceria. Não estou a dizer que tu não vais ter as pessoas ao teu lado, não é isso, não vais empurrar as pessoas para fora da tua vida, mas vais perceber que elas têm o seu poleiro e tu tens o teu poleiro, ok? É importante saber separar as águas, criar aqui um ambiente que seja mais propício a tu desenvolver os teus talentos, a tu estás mais segura e seguro dos teus potenciais e não estás tão dependente das outras pessoas para poderes seguir a fazer aquilo que tu queres. Portanto, é uma carta que pede ação, que pede movimentação, que pede independência, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas como último conselho para ti, para que possas utilizar melhor estas energias. Então, deixa a ver o que é que o Oráculo da Estocatomancia tem para te dar de conselho. Até 27 de Novembro, meus amigos, queranguejo-câncer. Ora, materialização, ok? Então, repara, muito interessante tu perceberes isto, que é criando a tua independência, aproveitando as oportunidades para realmente seguir-se em frente com as tuas ideias, com a tua maneira de ver o mundo, vais conseguir materializar mais, vais conseguir ver mais resultados. A Terra é um planeta que rege o alado financeiro, portanto, fala novamente na questão da abundância e fala novamente também na questão da autoconfiança, ok? A segurança interna que desenvolves em ti. Para mim parecem-me duas cartas excelentes, espetaculares, por isso é muito importante que aproveites estas oportunidades para poder crescer. Só não esqueças a independência extremamente importante nesta fase, ok? Não esqueças também de passar, nos dias 25, 26 e 27, pelo meu workshop. Aprenda a interpretar o mapa astral como um profissional, mas para isso tens que te inscrever, ok? O meu site, anamacieira.com, tem lá ligação com o formulário para que possas colocar o teu nome e o teu e-mail e inscreveres-te, assim receberás também um e-mail de confirmação. Vai ver, porque ela às vezes pode ir parar ao spam, portanto, confirma esse e-mail e depois passarás a receber todas as notificações, inclusive os links para poderes aceder às aulas, uma vez que elas são privadas, e assim terás então toda a informação. Se quiseres, podes também inscrever no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook, onde eu estaria por lá nos próximos dias para te animar até chegarmos a este workshop. Dia 25, 26 e 27 de novembro, aponta já na tua agenda.